Olá pessoal, graças e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. No nome de Jesus, estamos aqui para mais um devocional. E o nosso texto se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e ao me atardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas serão igualmente boas. O que é mais interessante é que na nossa vida nós sempre vamos passar por lutas, né? Sempre vamos passar por tribulação, por um momento de tristeza, por discordâncias de alguns fatos, muitas das vezes lamentáveis, que acontecem na nossa vida, ou até mesmo na nossa família. Mas isso está escrito, né? Que no mundo tereis aflição, tribulação, nós temos que ter um bom ânimo. E o que a Bíblia vai nos ensinando é que é exatamente isso. Existe sempre um propósito maior para a nossa vida. Existe sempre algo muito grande da parte de Deus, reservado, preparado para cada um de nós. Mas para isso, primeiramente, nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Para isso, nós primeiro temos que ser provados e aprovados por Deus para recebermos aquilo que Ele tem preparado. É por isso que a Bíblia vem dizendo que, por mais que a gente sinta o vento passando, a gente não compreende para onde Ele vai, de onde Ele forma. Assim como nós vemos uma mulher numa gestação, acompanhamos o nascimento de uma criança, jamais nós vamos poder compreender como que se forma no ventre de uma mulher, uma criança. como que são formados os ossos, como que são formados os órgãos desta criança, como que é encaixado no seu lugar devido, certinho. A gente nunca vai ter essa resposta, a não ser da boca do nosso Criador, que fez todas as coisas. A única coisa que nós temos que ter certeza na nossa vida é que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus, pela qual a Bíblia vai nos ensinar que esse é o fato de nós não sermos consumidos, a graça e a misericórdia de Deus. que nós possamos viver mais a nossa vida na esperança, na certeza que Deus tem preparado todos os dias, todas as manhãs, o melhor para a nossa vida. Que ainda que nós venhamos passar por dias de dificuldade, dias de luta, dias de tristeza, dias de choro, nós temos que ter a ciência que a alegria virá ao amanhecer. Porque Deus, Ele é fiel, Ele provou, Ele prova na Sua palavra o Seu amor, o Seu poder, a Sua glória para comigo e para com você, irmão. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo Jesus. Não foi ouro e não foi prata que nós fomos resgatados, mas sim pelo amor perfeito e incondicional de um Deus soberano sobre todas as coisas. Então entregue o Teu caminho ao Senhor, confia nele, espera nele, que o mais Ele vai fazer, porque Deus, Ele é fiel. A Tua palavra nos ensina que nós vamos passar por um momento de luta, nós vamos passar por um momento de tristeza, mas com certeza essa semente que nós estamos plantando todos os dias vai germinar e nós vamos colher dias muitos abençoados, dias de muita paz, de muita alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, prepara o teu coração para receber a promessa, o milagre de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Creia sempre que Deus está no controle, creia sempre que as suas orações, que as suas intercessões, elas são ouvidas e que Deus colhe e responde cada uma delas no momento oportuno, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a sua casa, sua família, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.